Então nós vamos usar aqui cola branca, a gente usa cola Cascores. Que cor você fez dentro da gaveta? Por enquanto ela tá só com palha. Não, desculpa, marrom escuro, Hallambert. Que é a mesma cor que eu usei lá fora na sombra. Esse marrom escuro aqui. Mas ainda tem que dar alguns retoques, passar mais algumas mãos. Então, quando passar cola, sempre cuidar pra não ficar com relevos. Cola pura? Cola pura, sem água. Pode passar, não precisa ser tudo num sentido só, desde que fique lisa e sem acúmulos. Vamos ver esse pinheiro que aparece nos fundos. É de pinos e stencil? É, tem live, inclusive. Com pinos e stencil. Tem live, né? Sim, foi feito na live. Um degradê. Então passei, vou secar com o secador. E depois a gente vai passar mais uma mão de cola. Esse pinheiro é um amor, meu. Tem ele gigante. Tem ele gigante. Não tem como fazer aqui, mas ele tem um menor. Depois eu quero mostrar aquele... Deve ter algum metro grande, né? É. Quando a gente passa a mão e sente que já tá seco, mais uma mão. Essa segunda mão de cola que eu tô passando aqui é pra garantir que tenha pegado em todas as partes. Porque às vezes fica um cantinho sem. E como a gente não quer que nunca mais descolhe, a gente passa bem todo duas vezes. É só pra garantir a mesma. Vocês já usaram essa técnica de colar o guardanapo assim? Falem aí conosco. Hoje veio uma cliente aqui na loja. Dela falando como é que ela cola. E ela pega o guardanapo, ela cola molhada e coisa. Daí eu disse, assista em tela live que hoje tu vai aprender uma nova. Será que ela tá aí? Não sei, porque ela disse que tinha aula. Não sei se ia conseguir, mas ela disse que sempre assista as lives depois. Sim. Então não perca, porque tu vai... Nunca mais vai fazer de outra maneira. Eu disse a leve de que eu já usei gostei. Vai botar a luz aqui. Vamos ver. Ó, ainda tá um pouquinho úmido aqui. Então, sempre vai secando. Sempre o barulho do secador é muito alto. Ah, então se prepara. Deu. A nossa base está pronta com as duas mãos de cola. E agora a gente vai pegar o nosso... Só tira daqui, Leti, só pra mim não botar o guardanapo em cima, sabe? Que é meio desastrado. Então, o guardanapo sempre tem duas folhas atrás. Aqui a gente guarda. Não botamos nada fora. Nem precisa. Ó, essas folhas aqui, a gente usa depois... Sempre a gente usa pra alguma coisa. Eu faço assim, mas com cola gel. Não sei mais com quem aprendi, mas fica excelente. E também com o ferro? Então, eu vou colocar aqui a nossa... E tá, eu não consegui pegar o que tu escreveu, manda de novo, por favor. Ó, só fixa o guardanapo aqui em cima. Como a cola tá seca, ele não gruda. O que vai fazer ele colar é o calor do ferro de passar roupa. Então, coloca a folhinha em cima. Porque a folhinha vai evitar que a gente suje o nosso guardanapo. Porque o ferro... O ferro, às vezes, ele pode ter alguma sujeirinha, ou ter algum queimadinho, e daí ele pode sujar a nossa peça. Antes, quando eu falei que a gente não pode deixar cola acumulada, é por causa disso. Porque daí, se tem aqueles relevos de cola, quando a gente põe o guardanapo e passa o ferro, aquela cola derrete e vai colar... E vai grudar esse papel aqui no guardanapo de baixo. Então, se ele é bem espalhado, bem fininho, fica bem fácil de colar. Olhem que difícil. Eu uso essa lixa aqui, que é uma lixa normal que a gente usa de manicure, pedicure, né? A gente compra em farmácias. E eu prefiro porque é mais rápido. Só dá uma passadinha... E já vai sair. As outras lixas menorzinhas também pode usar, mas depois que a gente usa essa maior, a gente não gosta mais de usar pequenininha. Porque aqui vai bem mais rápido. E como o tempo é raro, né? E precioso, a gente sempre tem que... fazer da forma que fica mais fácil. Boa noite, Marisa. Tesoura. Tem uma lixinha só pra me lixar aqui. Eu vou tirar aqui. Só vou dar uns piquezinhos aqui. Ó. E daí a gente pega uma lixinha normal pra tirar essas partes que são redondinhas que não entrariam aqui a nossa lixa. A Lore já falou. Ela tá respondendo ali, que eu não consigo ler lá. Sim. Ela responde. Isso. Ó. Fica bem lisinho. Não fica nenhum amassadinho. Nada, nada. Então, agora, pra terminar a fixação do guardanapo e nunca mais sair mesmo, agora eu vou usar uma cola, a mesma cola que eu passei no fundo, só que eu vou usar agora ela aguadinha. Eu vou molhar aqui o... No pincel. Legal, né? Então, assim, significa que a primeira etapa da colagem que a gente usa cola embaixo e passa o ferro é pra fixar o guardanapo e ele não enrugar mais. E essa última de mão aqui que a gente passa a cola bem aguada termina de colar. Então, ele não vai mais sair, não vai ficar erguendo as pontinhas. Não sai mesmo. Lembra semana passada? Boa noite, Sueli. A gente teve uma reforma pra fazer e era exatamente esse. Eu fui tirando, ó. Lembra que ele saiu a... Arrancou o MDF. O MDF. Eu tive que passar massa corrida depois porque arranca até o MDF. Ó, então aqui a Leti já umedeceu esse paninho, botou na água e torceu. Ele é um paninho de malha, de camisetinha velha, que são os melhores, os que mais são absorventes. Então, a gente fica com o paninho pronto. Ó. Que cola é essa? Cola branca, cascores. Cascores. Deixa eu botar aqui, ó. Essa aqui, ó. Quanto tu pagou, Leti? Trinta e sete, eu acho que foi. É, esse tubo... Eu tenho um quilo, né? Dura muito, rende e a gente usa pra tudo, cola branca. Trinta e sete ou quarenta e sete, eu não me lembro. Pra perguntar... Ela era vinte reais, aumentou bastante. Ó, só com o paninho. Pode ser cola de ateria, né? Pode ser qualquer outra cola branca. Não, tenaz, né? É. Aquela escolar. Ó, além de tudo, essa última... Além de terminar de fixar o guardanapo, ele ainda vai dar uma impremiabilizada, né? Não sai de jeito nenhum. Não sai. Eu sofri pra tirar. E já dá aquela camadinha de acabamento. Depois ainda nós vamos passar o verniz. Olhem que lindo. Tchau. Tchau.